Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Associe-se já. Acianf. Noite de festa na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a Acianf. Nesta quarta-feira, os presidentes e diretores eleitos assumiram a frente da instituição. E quem teve a tarefa de empossá-los foi a Fani, que deixou a presidência do Conselho Deliberativo da Acianf. Mas ela continuará ativa e sai com a sensação de dever cumprido. Eu sou associada à Associação Comercial desde que nós chegamos à Nova Friburgo. Quase 40 anos de prazer em servir. Estou passando a bola da direção, mas não vou me afastar do trabalho da Associação Comercial, porque é fundamental. É um trabalho permanente e eu servi com muito prazer. Espero ter deixado boas marcas e a nova geração está chegando. É isso mesmo que tem que acontecer. Quem assume a cadeira no lugar da Fani é Jackson Tedim, que está animado com os trabalhos para os próximos dois anos. Para mim está sendo uma satisfação muito boa, um prazer estar assumindo essa função, essa posição de presidente do Conselho. Não vai ser fácil depois da Fani, que fez um excelente trabalho. E quero sim continuar dando apoio a todos os projetos aqui. O Júlio tem feito um bom trabalho, tem bons projetos. E a gente sabe que ele pensa bem assim, grande, então a gente tem que estar junto com ele. A gente também está querendo desenvolver alguns outros projetos também. Friburgo é uma cidade de empreendedores. E aqui na Cianf, que é a entidade de classe mais antiga de Friburgo, A gente tem indústria, a gente tem comércio, a gente tem a parte rural, tem turismo. Então, eu sei que o trabalho vai ser grande. E a gente está bem preparado para isso. Já nos conselhos diretor e fiscal, duas posses de presidentes reeleitos pelos associados. Júlio Cordeiro, mais uma vez à frente do Conselho Diretor. E Sérgio Tadeu Miranda, no Conselho Fiscal. Realmente é um trabalho muito árduo, mas a gente tem como compromisso aqui com a associação de elevar, de respeitar esses 104 anos de tradição que é contra a nossa idade. Então, por isso, a gente quer dar essa continuidade para que vários processos de andamento se realizem nesses próximos dois anos, sempre visando o bem-estar dos nossos associados, o desenvolvimento e o progresso da nossa sociedade. A gente agradece essa confiança e espera continuar desenvolvendo o mesmo trabalho que a gente vem já há oito anos. E a importância da associação no contexto da sociedade fliburguense. Então, isso acho que é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar na retomada da economia da nossa cidade. Durante a cerimônia, também foram apresentados novos projetos da associação. Entre eles, o de incorporação e modernização da nova Zoom, com direito a uma surpresa no final. A assinatura do contrato, para que, em breve, a emissora tenha uma nova sede no espaço ARP. Logo, logo, nós teremos um novo espaço, onde é o espaço ARP, né? Teremos lá um local, um local mais compacto, mas um local mais dinâmico, onde que a gente pode oferecer mais conteúdo para todos os nossos telespectadores. E para os próximos dois anos... Esperamos que a gente possa recuperar parte da perda dessa pandemia, né? Principalmente nessa área mais afetada, que foi a área de eventos, restaurantes, eventos, hotéis... E esses segmentos todos que foram bastante afetados. Esperamos que eles possam dar, nesses próximos anos, esse boom, para que eles tenham um recomeço, uma retomada dos seus negócios. E aqueles outros negócios possam vir a reboque do que esse desenvolvimento possa vir proporcional. Obrigado. 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 Obrigado.